Ó, homem morre quando se joga na frente de carro lá na MS-497. Jean Martins. Olá, muito boa tarde a todos que nos acompanham. Notícia Triste. Um homem de 58 anos que não teve o nome revelado morreu na manhã de ontem, domingo, após se jogar na frente de um veículo no quilômetro 16 da BR-497, rodovia que liga Paranaíba ao estado de Minas Gerais, próximo à ponte Alencastro, sobre o rio Paranaíba. Segundo o boletim de ocorrência, o fato aconteceu por volta das 8h50 de ontem. Uma mulher que conduziu o veículo informou que estava na rodovia quando viu o homem indo para o meio da pista. Ela reduziu a velocidade e começou a frear o carro e seguir ali para longe do refri do homem. Ocorre que quando o veículo estava mais longe ali, o homem pulou na frente do carro, sendo que o mesmo freando e tentando desviar do homem, não foi possível evitar o atropelamento. A esposa da vítima, a esposa do homem, presenciou os fatos e confirmou para a polícia. O mesmo fato foi narrado por uma testemunha. A perícia criminal foi acionada e compareceu no local. A polícia rodoviária também atendeu a ocorrência. De Paranaíba, Giel Martins.